O Partido Alto é uma música de pequena e de comunicação, comunicação imediata. É uma coisa que se fala pouco e se diz muita coisa. Mas eu entendo que o Partido Alto é uma variante do samba, né? É um samba em compasso mais lento, porque eu acho gostoso o ritmo do Partido Alto. Agora, o ritmo do Partido Alto tradicional, onde os sambistas improvisavam. Porque você sabe que existem muitos sambistas aí que não improviam, não tem a facilidade de improvisar, né? O que vem na tua cabeça assim, Samba de Partido Alto? O Partido Alto justamente foi o princípio do samba que veio da Bahia, daqui para o Rio, e que chamava-se Batucada. Então, os cobras da época, o Fama Brancura, Baiani e outros mais, Baiani e outros mais, Paulo da Portela. O Paulo da Portela mesmo, viu? Quando eu era criança em Quintino, que morava em Quintino, que eu nasci no Rio de Janeiro, ia lá em casa cantar com meu pai, para testar com meu pai, não era praça Peto Rico. Perguntou o Vélio Candeia. Eu quero fazer uma coisa assim, eu tenho o palco meu, o bate-bufo do Caterner Fofo de Sinhar, porque o angu do Rodolfo Del Morfo, no bate-bufo do Caterner Fofo, naquele dia, ninguém podia chegar. Lá ninguém mais se entendia, todo mundo queria brigar, o angu de Rodolfo Del Morfo e a rapaziada queria arrancar, acabou o Sinhar Alvoroço, o bate-bufo de Sinhar. Mas roupa pra ninguém, antigamente, o pobre ia lá, apava uns agulhos lá, o sapato meio furado, hoje em dia ele botava a sola, a coça e tudo. Então quer dizer que o que enche juda agora, não é mais mulamba, é capir. Ai, que será de mim. É, mas isso aí, não, o que eu tô falando é o seguinte, isso aí era o samba como se fazia antigamente, quer dizer, o samba que só tinha a primeira, na segunda a nego ficava versando. Eu queria ver se arrumava uma coisa mesmo de partido alto mesmo, sabe, um refrãozinho realmente de partido alto, sabe, é que pra dar base pra nego ficar dizendo. É, é uma coisa assim, mas mesmo assim. Eu, 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 eu que há de mim. Vamos conversar o partido, partido de coração O nome desse partido é de Moeira de Mão, Moeira de Mão Vim da praia com de sorte, na casa da concessão Lá eu tomei, eu tomei, o verdadeiro irmão Lá eu tomei, eu tomei, o verdadeiro irmão Lá eu tomei, eu tomei, o verdadeiro irmão Lá eu tomei, 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 eu Para abandonar, eu não vou formar, eu sou a minha dor Não, eu não quero teus carinhos, prefiro viver nas matas, como vive um passarinho A roda de partido é um momento de liberdade O partideiro mesmo tira o verso de improviso, como faziam João da Gente, Alcides, Aniceto do Império, Candeia e tantos outros Hoje, como não há mais essa obrigação, qualquer um pode dizer seu verso, mesmo decorado É conto do tempo do caracelo, o seu amando falou, é o certo, sabe ele aguarda Eu também sou o casquinha, não quero ficar na reta, aguardo Hoje, para, hoje, para abandonar, eu não vou formar, eu não vou formar Quando menino, eu via no partido uma forma de comunhão entre a gente do samba Era a brincadeira, a vadiagem, onde todo mundo participava como podia e como queria A arte mais pura é o jeito de cada um E só o partido alto oferecia essa oportunidade Eu fui o lembra, na matriz de Carolé, o jeito que tem no corpo, tem na mão e tem no pé Eu não escutei o que o meu presidente, gostou de falar, mas o samba tá bonitinho O samba tá bonitinho O samba tá bonitinho Eu não escutei o que o meu presidente, gostou de falar, mas o samba tá bonitinho O nosso Patrinho é o Patrinho, eu sou Joãozinho, eu não posso pegar Identidade, patinheiros da portela, que a descida de batalha não é pior Hoje não é uma passada, hoje não é uma passada, o patrinho é a dor O samba tem hoje muitos compromissos que reduzem a criatividade dos sanguistas Aos limites ditados pelo grande espetáculo No partido porém, isso acontece de um jeito mais espontâneo Por isso sempre haverá partideiros, e o verso, de improviso ou não, refletirá as verdades sentidas na alma de cada um Vamos vadiar, ô negra?